Eu tava adentrando ao campo, ele podia ter a sensibilidade de esperar posicionar, que era o homem do rebote, justamente onde saiu o gol. E aí eu acabei tomando o cartão amarelo. Cara, são coisas que não dá pra entender. Não dá pra entender, conversei com ele ali. O primeiro gol também, eu tenho a nítida impressão que ela raspa na mão do Veigo, mas ele não foi ver, confiou na equipe do VAR lá de cima, vou ver depois, mas a gente fez um jogo bom. Então, óbvio que sai derrotado e futebol equivale a resultado, né? Então a gente tem que buscar pontos agora, pra trazer o que tem de bom nessa vitória, nessa derrota, mas não dá pra comemorar nada, não. Prazer, é difícil conversar com você aqui e não mencionar o cenário, né? Enquanto a gente conversa, tem uma bandeira com o seu rosto na arquibancada, você tem 87 jogos nesse estádio, o goleiro que mais jogou aqui, 86 pelo Palmeiras, agora 1 pelo Ceará. Queria que você falasse da sua sensação de voltar e do que você esperava pra esse jogo. Inevitavelmente, você foi um dos destaques, pegou bastante. É, cara, eu tô no final da minha carreira, né? De repente foi o meu último jogo aqui no Allianz, né? Um estádio que me traz uma lembrança sensacional. Isso aqui, quando eu tiver 80 anos, meus filhos vão mostrar pros meus netos tudo que eu vivi aqui dentro. Pena que não tinha o ambiente todo da torcida, né? Mas é sempre bom, tem muitos amigos que eu fiz aqui em 7 anos, né? Deu pra ver o pessoal torcendo por você aqui também hoje. Então, legal, legal. A gente fica triste pelo resultado, né? Um empate seria, estaria de bom tamanho pra gente. Não tinha como não ser especial essa noite. Obrigado, próximo. Parabéns.